Os mesmos políticos do PMDB que defendem a intervenção cortaram o orçamento da segurança e atrasaram o salário dos policiais. Os mesmos petistas e psolistas que hoje criticam a intervenção federal sempre demonizaram a polícia e queriam que a gente se defendesse usando lanternas. O exército nas favelas é um remédio que já tomamos e não curou nossos problemas. Só tem como resultado corpos nas calçadas e tias limpando os sangues nas ruas. Os mesmos que criticam os corpos no chão e o sangue nas ruas são aqueles que sempre apoiaram o governo que fez com que nós nos tornássemos reféns de bandidos com mais de 60 mil homicídios por ano. Os favelados e faveladas sabem exatamente o que é ter direito à segurança pública negado. A ponta do fuzil, o barulho do tanque, as violações de direito, seja pela Força Nacional que seus fuzileiros ou paraquedistas na maré, exemplificou bem isso. Os que falam em nome dos favelados moram em condomínios fechados, andam em carros blindados e são contra o desarmamento, mas andam com seguranças armados. A população que realmente sofre com a violência é a favor da intervenção federal. O exército e a polícia federal podem sim ajudar na segurança pública do Rio de Janeiro, mas não com uma intervenção. Podem fazer com que os seus serviços de inteligência e as informações sejam trocadas, principalmente no combate ao tráfico de armas. A gente faz com que a taxa de homicídio possa ser reduzida se a gente controlar melhor as armas legais e fazer com que as fronteiras possam ser mais vigiadas. Os auto-intitulados defensores da verdade, da democracia, os monopolistas da virtude têm a cara de pau de mentir na sua cara dizendo que o problema são as armas legais, são as armas registradas, quando a verdade é justamente o contrário. Enquanto os traficantes têm fuzis que nenhum exército tem, o cidadão comum não pode ter nenhuma pistola para proteger a própria vida ou a vida da sua família. Primeiramente, a gente precisa ter compreensão de que segurança pública não pode ser reduzido à dimensão policial desse problema. Segurança pública começa com segurança social, com redução da desigualdade. Os que se dizem defensores da justiça social e dos mais oprimidos ofendem os mais pobres dizendo que ladrão só é ladrão porque é pobre, ignorando a grande maioria de pessoas honestas que sofrem com a violência e são reféns de criminosos canalhas de todas as classes sociais. Intervenção é farsa. Intervenção é farsa. Intervenção é farsa. Não caiam no papinho furado desse clube do Leblon. Eles não vivem no nosso mundo, eles vivem num mundo paralelo, eles vivem num mundo de arco-íris. Eles não são assaltados no ponto de ônibus, eles não têm de andar em becos escuros. No bairro em que eles moram não tem bala perdida, não tem troca de tiros. Não caiam na conversa desses pilantras que querem utilizar a violência, a criminalidade como bandeira política. Não caia na conversa desse povo da televisão. É farsa. Não caiam na conversa desse povo da televisão. Não caiam na conversa desse povo da televisão.